Olá pessoal, tudo beleza? Eu comprei, cara, uma pedaleira Inclusive até um saxofonista brasileiro, o Josué Lopes Ele fez um vídeo mostrando que pedaleira ele usa Então eu tava procurando, tô querendo fazer alguns efeitos Mas não em todo momento, mas uns efeitos legais E ele mostrou essa pedaleira e eu fiquei assim, como é que eu posso dizer Animado porque ele disse que tem um lance das quintas Eu não sei nem usar, peguei ontem E eu tô tentando futucar aqui e mexer Mas ela realmente é muito show de bola Muito show de bola, inclusive porque ela não fica pitando Quando você liga o microfone, conecta no microfone E isso já é um grande... Pô, acho que é uma grande qualidade nela, né? Pra quem quer usar efeito diferente no saxo Eu acho que é uma pedaleira maravilhosa da Line 6, né? Line 6, que o pessoal chama aqui Ela é a mesma coisa do Josué Pode HD 400 Eu vi o cara vendendo por 150 dólares Olha aí por 150 dólares Vou pegar, é muito bom o preço, né? E aí eu tô com ela aqui, ó Tá ali o moleque cuidadoso O pessoal daqui é cuidadoso, cara Na caixa Pô, sempre... Nova Só tem um negocinho aqui, ó Na letra aqui E o resto ela tá nova Nova Em perfeito estado, cara Mesma coisa comprar... Fui na loja e compri uma nova Muito boa Muito bom Bom estado, né? E o legal dela é que você também Baixa o software de graça, né? Que eles te dão pra você fazer edição E... E esse lance aí de AMP aí Que o Josué falou Eu não tenho nem ideia Quando é que tá usando AMP Quando não tá Eu tenho que estudar ela Tô com o manual ali E tô lendo devagar Porque... A gente não tem tempo, né? Trabalha pra caramba Dia de semana E depois fica cansado Quer dar uma relaxada No final de semana, né? Mas, cara Sensacional Eu tava testando um efeito aqui Agora há pouco Hoje que eu acabei de chegar da igreja E comecei a testar Comprei e deixei jogada ontem Que nem sabia de mexer com música Aí eu vou... Vou tirar um som aqui Vou descobrir um efeito meio doido aqui, cara Que inclusive tava na lista de preset do... Do rapaz, né? Que me vendeu a... Essa pedaleira E engraçado que combinou muito com o sax, cara Porque parece que tem, tipo... Tem a música do Miles Davis Que ele usa, tipo, uma parada de efeito Alguma coisa assim Não lembro o nome Mas acho que é... Ah, não lembro o nome E... E é legal, cara Eu... Geralmente eu... Quando for usar essa pedaleira Eu vou usar dois microfones Uma ligada Na pedaleira E outra É outra No microfone É... Em linha, né? Porque eu acho que... Que... Pra mudar aqui Silenciar Pode... Eu fico com medo de, sei lá Dar um... Uma doideira E dar, tipo, uma pitada Na hora do show Então... Eu acho que eu vou fazer isso Botar um microfone normal Separado E o microfone da pedaleira, né? Quando eu for fazer o show Mas aí Falando demais E vamos pro que interessa Vou tirar só um som Assim Nada muito Grande Assim Uma coisa simples, né? E é isso aí Beleza, galera? Depois a gente Se fala No próximo vídeo Deixa eu Poiar aqui Vambora 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal